Folha de São Paulo celebra a volta de Bolsonaro e diz que bolsonarismo pode dar vigor à política. Cara, a Folha de São Paulo, quando resolve dar bola fora, é uma coisa realmente fora do comum. Opondo-se ao petismo, diz a Folha de São Paulo, o bolsonarismo pode dar vigor à política brasileira, desde que abandone a violência, a atitude antidemocrática e a polarização irracional. O desespero da Folha de São Paulo para encontrar um adversário contra o PT é tamanho que o jornal se dispõe a dar um banho de perfume em um monte de estrume. Num editorial esdrúxulo no dia 30 de março, véspera do aniversário do golpe de 64, o jornal dá dicas de marketing político e sugere um novo posicionamento ao fascismo tropical. Opondo-se ao petismo, o bolsonarismo pode dar vigor à política brasileira, desde que abandone a violência, a atitude antidemocrática e a polarização irracional. Ou seja, desde que Jair e seguidores abandonem a si próprios e virem outra coisa que não é exatamente o que os distinguiu até agora, a violência, a atitude antidemocrática e a polarização irracional, isso dá menos de três meses dos ataques terroristas em Brasília. Coração de mãe da Folha de São Paulo. É um conselho amoroso. Se você parar de matar os outros e celebrar torturadores, eu caso. O nazismo seria ótimo se não fosse aquele probleminha do Hitler com os judeus. O jornal da dita branda e da ficha falsa de Dilma no DOPS põe as manguinhas de fora para derrotar Lula. Topa-se tudo, inclusive Bolsonaro, mas tem que comer de boca fechada. Essa operação de limpeza de imagem vem sendo engendrada de maneira intensa, talvez no olho público da Jovem Pan. De olho no público da Jovem Pan. No dia 21 de março, uma reportagem já baseira contava como Michelle Bolsonaro, acompanhada de seu sócio maquiador e faz tudo, planejava voos mais altos na carreira política. Agora como influenciadora e dona de uma marca de cosméticos. É a Michelle 2.0, presidente do PL Mulher e Empresária. O roubo da joia, segundo aquela picaretagem jornalística, não passa de inferno astral. Há pouco alguém percebeu a bandeira do editorial e mudou o desfecho online. Bolsonarismo até poderia, se abandonasse a violência e o autoritarismo, liderar uma oposição saudável ao PT. Esse não é, infelizmente, o desfecho mais provável. Muito pouco tarde demais, a emenda tão ruim quanto o soneto. O texto deixa claro porque Bolsonaro sempre foi um candidato do sistema. Da escolha muito difícil, não é o ideal, mas é o que temos. As favas, todos os escrúpulos de consciência. Essa frase final da coluna do Kiko é uma referência ao AI-5, quando os militares falaram as favas, a consciência, e decretaram um estado de exceção no Brasil. O Luiz Frias está transformando a Folha de São Paulo no Estadão 2, tá, gente? É isso que está acontecendo, é disso que se trata. Há um nicho ultraconservador, extremista, consumidor de merda no WhatsApp, que tem veículos merdas que eles consomem, que a grande imprensa, ou pelo menos parte dos patrões, quer esse pessoal de volta. Esse pessoal também tem dinheiro. O Fábio Weingarten, o Fábio Faria, o Fábio Faria está trabalhando no BTG Pactual, são braços do bolsonarismo no mercado financeiro. Então, além de ser um público extremista burro, é um público extremista burro e com dinheiro. E isso interessa os jornalões. O Fábio Faria está trabalhando no BTG Pactual, o Fábio Faria está trabalhando no BTG Pactual, o Fábio Faria está trabalhando no BTG Pactual. A CIDADE NO BRASIL